Música A Escola Municipal de Educação Infantil Criança Feliz recebeu a visita do promotor João Dio na última semana. O promotor que assumiu a comarca de Gaurama recentemente percorreu as dependências da escola acompanhado da direção e também de representantes da Secretaria de Educação do município. Música Mais uma vez, Paulo Bento se faz presente na FRINAP, a maior feira multissetorial do Alto Uruguai Gaúcho e que acontece no mês de novembro em Erechim. Dessa vez, o município será representado por Kelly Roberta dos Santos Strums, escolhida como princesa afro-brasileira do evento. Kelly esteve presente na cerimônia de abertura da feira na última semana em Erechim, juntamente com a secretária de Educação de Paulo Bento, Valquíria Barbosa Cruz. Música Os indicativos expostos pela FIRJAM através do Índice FIRJAM de Desenvolvimento apontam que o município de São João da Urtiga está em destaque principalmente na área da saúde em âmbito nacional e regional. O índice avalia as condições da educação, saúde, emprego e renda dos municípios brasileiros. Na edição atual, com base em dados oficiais de 2016, os últimos disponíveis, São João da Urtiga está com a população de 0,97 em saúde, autodesenvolvimento e 0,8141 em educação, também em autodesenvolvimento. O estudo mostra que emprego e renda está em desenvolvimento regular em vários municípios, em virtude das crises econômicas que causam recessão em todo o país, iniciadas em 2014. O indicativo foram divulgados no mês de junho. São João da Urtiga é destaque na área de saúde do Estado, em 13º lugar e em 17º lugar no Brasil, conforme mostram as tabelas, confirmando assim o bom desempenho da saúde do município. Música Além do brasão e da bandeira, a partir da última semana, a Charru agora passa a contar com um novo símbolo municipal. Isso porque o prefeito Valdésio Roque de la Beta sancionou a Lei Municipal 1494, que institui o hino oficial do município de Charrua. Segundo o gestor, o hino tem como objetivo valorizar as questões históricas e culturais da cidade, além de enriquecer a entidade do município. A letra do hino foi escolhida através da realização de um concurso entre os alunos da 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental e 1º, 2º e 3º ano do ensino médio das escolas municipais e estaduais do município, sagrando-se vencedores às alunas Jociele Bueno Poisser e Jociele Maxio. Após as escolhas das letras por professores de língua portuguesa, ambas foram enviadas a uma empresa especializada, que compilou e desenvolveu a melodia do hino. A letra do novo hino municipal de Charrua já está disponível no site www.jornalbondia.com.br O escritório municipal da EMATER de Floriano Peixoto, juntamente com a Secretaria de Agricultura do município, promoveu uma tarde de campo sobre o manejo da batatinha, cebola e tratamento de mudas frutíferas na última semana. A atividade visa a produção de alimentos para o alto consumo familiar e a preservação da biodiversidade alimentar. O evento aconteceu na comunidade de Boa Esperança, no interior do município, com os assistidos do programa Sócio Assistencial, que envolve cerca de 50 famílias de agricultores familiares do município.